Bem, nesse vídeo eu vou te apresentar o método manual que eu uso na minha banca manual. Lei 2.1 ou 1.2 nos jogos que tem um super favorito. Mas antes de eu te apresentar esse método, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o meu Telegram gratuito. Lá onde eu comento algumas das minhas, a grande maioria na verdade das minhas entradas. E um grupo onde eu disponibilizo conteúdo, principalmente sobre nuances e visão de mercado no que diz respeito ao trader esportivo. Então se você quiser participar, é gratuito, fica à vontade, o link está aqui embaixo. Não se esqueça já de deixar sua curtida nesse vídeo se você gosta do meu conteúdo. Se você está chegando agora, acompanha esse vídeo, vê se você vai curtir e aí deixe sua curtida no final. Beleza? Vamos lá. Antes de eu começar a te falar desse método, eu tenho que te dizer que ele não é um método que eu criei. Do zero. Existe malminha nele? Existe. Mas é um método que ele é, digamos assim, uma complementação, uma modificação, ou seja como você queira chamar, do Dieguito. É o método do Diego Santorelli. Não é o método dele. Este método usa alguns dos conceitos, tá? Mas é um método que foi inicialmente criado por ele e eu, em cima disso, fiz alguns embasamentos. Inclusive até com uma ideia do próprio Netuno lá dentro do Discord, que ele começou a operar um pouco dessa forma. E eu vi que era interessante e acabei aderindo. Vamos lá, outro ponto. Na minha concepção, não é um método validado, mas é um método que há quatro ou cinco meses vem me dando lucro. Então, em algum momento, você talvez vai perceber que não existe ainda exatamente uma média de Red dentro dos critérios. E a média de Green existe porque a Odd Média de Entrada eu já tenho. Mas, como ele é lucrativo, eu continuo usando e resolvi aqui compartilhar com vocês, porque pode ser algo que vocês podem também fazer o teste, ver se funciona para o perfil de vocês e utilizar. Beleza? Então, vamos lá. Vou passar aqui, deixa eu pegar o laser para facilitar. Vamos lá, ponto a ponto. Presta bastante atenção, tá? Não tira print, não pula, porque tem muitas nuances aqui dentro que você precisa saber. Mercado. Resultado correto, Correct Score, CS, é tudo a mesma coisa. Você já sabe disso, quem não sabe agora está sabendo. A odd inicial do super favorito. No Match Odds tem que estar menor ou igual a 1,50. Para mim, esta é a odd máxima de um super favorito. Algumas pessoas aderem 1,40, mas eu uso até 1,50. Beleza? Odd máxima de entrada no Correct Score é 13. Menor ou igual a 13. Placar. Super favorito vem sendo por 1 a 0 ou 0 a 1, se ele estiver jogando fora de casa. Maravilha. Leitura de jogo a favor do super favorito. Ou seja, aquela leitura que nos dá a entender que o super favorito vai golear a qualquer momento se ele quiser. Basicamente isso. É o que melhor resume essa leitura de jogo. Entrada até os 26 minutos do HT. Por que 26 minutos? Por que esse preciosismo? Por que não pode ser 25 e tal? Porque eu entendo que em raras exceções, os acréscimos médios ali do HT é 1 minuto. E eu quero essa exposição de pelo menos 20 minutos. Então eu tenho dos 26 aos 46. Por que eu preciso desta exposição de 20 minutos? Você já vai entender. Odd média em torno de 11 no longo prazo, então meu lucro médio é em torno de 10%. Beleza? Vai ter vezes que vai entrar com odd de 10, vai ter vezes que vai entrar com odd de 12, e por aí vai a odd média essa daqui. Critério de saída. Diferente da entrada, a saída não depende de leitura de jogo. Então uma vez que você está dentro, você vai até os próximos critérios que eu vou dizer aqui para você. Sair ao intervalo. Isso já é algo que é diferente do Dieguito. Se o super favorito não tiver marcado o segundo gol. Perda média. De 0 a 3%. Às vezes você sai no 0 a 0, contém uma pressão muito grande do super favorito, que é naturalmente o que acaba acontecendo. Tá? Agora esse critério você amarra com a questão da entrada até os 26 minutos e você entende o porquê que eu quero 20 minutos de exposição. Porque eu preciso de pelo menos mais um gol do super favorito no primeiro tempo para continuar neste método, dentro do mercado. Beleza? Beleza, saiu o segundo gol do super favorito? Saiu. Vamos para o segundo tempo. Chegou no segundo tempo, você sai ao 70 em qualquer outro placar. Ou seja, 2 a 0, que ainda não vai ter batido a sua entrada. O que pode acontecer da zebra fazer 1, 2 a 1, que é a zebra tendo feito 1, 1 a 2, 0 a 2, fiquei jogando fora de casa. A perda média no 2 a 0 ou 0 a 2 ao 70 é de 5 a 10%. 2 a 1 e 1 a 2 é de 27 a 37%. Por que que eu tenho esse intervalo de perda aqui que oscila? Por que que eu não tenho a perda média? Por que que eu não tenho a perda média como eu tenho, por exemplo, no 1, 0, 0, 1, que é o outro método que tem aqui no meu YouTube? Inclusive, se você quiser dar uma assistida, se você ainda não assistiu, fica à vontade, tá? Só procurar aí o método 0, 1, 0, o que você acha? Porque eu ainda não tenho uma mostragem muito grande dessa metodologia. E por isso eu disse no início do vídeo que eu não considero ela ainda validada. Mas é um método que há 5 meses me traz retorno positivo. Então, eu não vejo por que não compartilhar com vocês a ideia. Pode ser que vocês também consigam tirar proveito disso aqui. Beleza? Então, esta é a perda média nesses placares, nesta situação, na minutagem 70. Beleza? Qualquer outro placar que tiver, já bateu essa entrada. Mas, vamos lá. Informações importantes. Fechamento ocorra nos critérios acima. Do contrário, você está usando outra metodologia. Aí vem sempre a galera que adaptar. Ah, se tiver no placar 1 a 1, posso fazer? Não sei. Talvez você faça e funcione para você e você seja lucrativo também no longo prazo e dá tudo certo. Eu não sei te dizer porque eu nunca testei enquanto o placar já está 1 a 1. Fechou? Qualquer outro placar, a entrada será dada como vencida. Ou seja, se não tiver no lei 2.1 ou 1.2, se o super favorito estiver fora de casa, já bateu essa entrada. Mas, não faça o fechamento do mercado por conta própria, pois o mercado de resultado correto só finaliza quando o jogo acaba. O fechamento antecipado acarretará num lucro menor que o potencial lucro. E isso no longo prazo, quando você tem uma stake maior, é dinheiro. Beleza? Observação final, e eu sempre coloco ela desde que eu estou compartilhando os meus métodos manuais aqui no YouTube. É muito importante saber que o mercado muda e nem todos os métodos vão funcionar para sempre, embora muitos funcionem por anos. Bem como o método e o perfil do trader devem ser uma engrenagem única. Se o seu perfil não se adapta ao método, e aí não interessa se é esse ou qualquer outro, não utilize. Tá? Porque tem gente que trabalha back e tem perfil para back. Tem gente que trabalha lei e tem perfil para lei. Tem gente que não vai ter perfil, às vezes, para trabalhar um back emocional. Tem gente que não vai ter perfil emocional para trabalhar lei. Isso faz parte. Então, adapte ao perfil, ao método. Beleza? Deixei uma mensagem final aqui para vocês que eu acho muito importante. Novamente falando de disciplina, como eu sempre falo e bato na tecla. A disciplina é o único caminho possível para sobreviver no longo prazo dentro do trade esportivo. Dito isso, sem mais. Espero que esse método te ajude. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não conhece o meu trabalho, entra lá no Telegram. Está aqui na Bill também. E vamos com tudo. Grande abraço e até o próximo.